Música Ao longo dos anos, foi possível perceber que cuidar desses bichinhos é o mesmo que cuidar de um membro da família. Desta forma, os avanços na medicina veterinária vêm crescendo consideravelmente. Uma alternativa capaz de prolongar a vida desses animais, proporcionando mais qualidade de vida, é a terapia com células-tronco. Embora ainda não possa ser utilizada em todas as patologias, seu potencial vem sendo comprovado a cada dia como uma forma de tratamento mais seguro, preciso e que não expõe o animal a fortes efeitos colaterais. Hoje o tratamento com células-tronco é indicado para todos os animais. Os animais que a gente tem maior casuística são os cães, gatos e equinos. Porque a célula-tronco atua no microambiente celular, ou seja, ela vai melhorar o funcionamento das células. Então, independe da espécie e independe da doença. Desde que você tenha algum órgão, alguma área que está lesionada e que você tem perda de função, a célula-tronco vai liberar substâncias, biofatores que vão melhorar o funcionamento daquele órgão. Isso é um grande desafio quando a gente pensa em tratamentos, porque é algo que a gente não está muito acostumado na nossa rotina. A gente está acostumado a estudar tratamento, doença e pensar nos tratamentos específicos. Quando a gente pensa na célula-tronco, ela é um tratamento biológico. Então, ela é um medicamento biológico que tem ação no organismo como um todo. Então, o objetivo dela é regularizar aquele funcionamento das células e manter o organismo em ótimo funcionamento, independente do órgão que está mais afetado. A empresa existe há 15 anos e está sempre inovando em tecnologia, pesquisa e controle de qualidade. Possui um único laboratório do Brasil com registros de produtos biológicos para cães, gatos e equinos, certificado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelo CRMV. O laboratório, instalado dentro das clínicas veterinárias, permite o preparo das células-tronco e a realização da terapia celular nos animais. Então, a gente passou pelos processos junto ao Ministério da Agricultura. Eles são muito rigorosos durante essa avaliação. Então, a gente passou por várias etapas de definições de o que seria importante para a gente ter realmente células de qualidade para serem aplicadas. E foi um processo de alguns anos de desenvolvimento. E no fim, a gente chegou num documento final, oficial. E aí, com êxito, a gente conseguiu esse registro das células para fazer essa produção em larga escala. A BioCell é a única empresa no Brasil atualmente que tem o registro das células-tronco para tratar cães, gatos e equinos. Então, a gente tem tanto o registro do estabelecimento quanto o registro do produto para tratar essas três espécies. O tratamento com células-tronco é recomendado para tratar também doenças autoimunes, hipoplasia medular, falhas ósseas, osteoartroses, sequela de sinomose, traumas medulares, úlcera de córnea, ceratoconjuntivite seca, dermatite atópica e lesões tendíneas e ligamentares em cães e gatos. A cutia tem cinco anos. Há um ano, ela foi diagnosticada com uma doença renal crônica, que fez ela emagrecer muito rápido. Ela não se alimentava, foi ficando amarelada, mas graças ao tratamento com células-tronco, ela se recuperou, ganhou mais qualidade de vida. Foram necessárias quatro aplicações para que ela ficasse como ela está hoje, sadia. Uma luz no fim do túnel que se acendeu em forma de esperança. É por essa razão que o laboratório decidiu difundir a técnica com as unidades avançadas. São 20 estados e mais o Distrito Federal. Fruto de anos de experiência, confiança da marca no mercado e reconhecimento por parte dos tutores. A meta para este ano é a abertura de mais 30 unidades. O nosso principal desafio como médico veterinário é se colocar no lugar do outro. Então esse exercício da compaixão e você entender qual é a dor daquele tutor que está ali na sua frente, ele é muito importante para que você tenha essa responsabilidade na sua mão de forma adequada. É muito fácil quando você faz um tratamento frio em que você não se coloca no lugar do outro, em que você simplesmente fala para aquele tutor de que aquele animal não tem mais nenhuma alternativa terapêutica e infelizmente você não pode fazer mais nada por ele. Mas quando você escuta a importância daquele animal dentro daquele núcleo familiar e o impacto que aquilo tem, você passa a ter um olhar diferente e a entender que essa esperança e essa possibilidade de tratamento faz muita diferença na vida não apenas do animal, mas na vida dessa família. Então esse é um exercício que a possibilidade de oferecer o tratamento com célula-tronco me trouxe como profissional médica veterinária. Que é essa possibilidade de conviver com essas famílias e entender o real impacto dos animais nas famílias hoje e me colocar no lugar deles. Eu acho que, assim como a grande maioria dos médicos veterinários, eu fiz medicina veterinária por amor aos animais. Quer dizer, desde oito anos de idade eu sabia que eu ia ser médica veterinária.